SONO PARA E DAR SESSAÇÃO PAPAI LUCAS ATUALIZAÇÕES Vai! Olha a pegada, olha o swing balançado, toma! Machuca! Olha que eu coloquei a tropa que hoje vai ser o gera Tudo no sigilo é o piseiro e da nova era Ficou bem novinho e o perfume exalando O rolê esquematizado é só executar o plano Provoquei a tropa que hoje vai ser o gera Tudo no sigilo é o piseiro e da nova era Ficou bem novinho e o perfume exalando O rolê esquematizado é só executar o plano E o plano é que é só meter cachaça nela que a novinha vai sentando Pra que com nós é sem massagem então a novinha vai jogando Toma! Só meter cachaça nela que a novinha vai sentando É que com nós é sem massagem então a novinha vai jogar Olha a pegada e o balanço Pra tocar O palera Lucas Atualizações Ficou bem novinho e o perfume exalando O rolê esquematizado é só executar o plano Provoquei a tropa que hoje vai ser o gera Tudo no sigilo é o piseiro e da nova era Ficou bem novinho e o perfume exalando O rolê esquematizado é só executar o plano O plano é É só meter cachaça nela que a novinha vai sentando É que com nós é sem massagem então a novinha vai jogando É só meter cachaça nela que a novinha vai sentando É que com nós é sem massagem então a novinha vai jogando Aumenta o som Do palera É a sensação E é uma banda Só o tecladinho viu Toma 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 Cortado o piseiro Toma Se eu for a sensação é pra tocar no paredão Toma 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 Lucas Atualizações Mas essa mina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer depois some Quando a gente se tomba é assim O fogo dessa mina me consome Mas essa mina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer depois some Mas quando a gente se tomba é assim E o fogo dessa mina me consome Toma 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 Aumenta o som Toma 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 Eita porra vai Toma pai Lucas Atualizações E eu faço a sensação aí menino Vamos lá se afarra vai É desse jeito Olha a pressa, olha o piseio Mas essa mina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer e depois some Mas quando a gente se toma é assim E o fogo dessa mina me consome Mas essa menina me deixa doidão Uma hora ela me quer e depois some Quando a gente se toma é assim O fogo dessa mina me consome É só Toma, 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 toma Toma, 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 toma vida, vai Toma, 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 toma Rasga papai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma que é de graça Ai! Olha a pegada do papai Vamos lá lançar A sensação é sem alfanda E é uma banda Malandramente Lucas Atualizações Olha a pisadinha Malandramente 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 Diz que a mãe tá ligando Não se vê por aí A safada Na hora de levar madeirada A novinha meteu o pé pra casa Que mandou um recadinho pra mim Tá se vê por aí 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 Lino do ovo O homem que tem o mapa nas costas A safada Na hora de levar madeirada A novinha meteu o pé pra cá Mandou um recadinho pra mim Tá se vê por aí Tá se vê por aí Tá se vê por aí Olha a pressão do parrrrrrrr Malandramente Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Se não apurei com ti Malandramente A escalada inocente Vou vir a catró Começou a seduzir Malandramente Se a mãe tá doente Meteu o pé pra casa Tá se vê por aí A safada Na hora de levar madeirada A novinha meteu o pé pra casa Que mandou um recadinho pra mim Tá se vê por aí Tá se vê por aí Tá se vê por aí Eita Tá se vê por aí Tá se vê Tá se vê por aí Tá se vê por aí Tá se vê por aí Vai por aí Vai por aí Ela deu moral demais Cara que não deu valor Correu, correu atrás Agora ela cansou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ela falou, eu não volto Agora eu fico na balada Tô cheia de maldade Os amigos só puxam Pro meu ex é saudade Agora eu fico na balada Tô cheia de maldade Pros amigos só puxam Pro meu ex é saudade Agora eu fico na balada Tô cheia de maldade Os amigos só puxam Sensação, bebê Agora eu fico na balada Tô cheia de maldade Olha a pegada Olha o palhaço, vai Lucas Atualizações Ela deu moral demais Cara que não deu valor Correu, correu atrás Agora ela cansou Ele pegou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Agora eu fico na balada Tô cheia de maldade Pros amigos só puxam Pro meu ex é saudade Agora eu fico na balada Tô cheia de maldade Pros amigos só puxam Pro meu ex é saudade Tô cheia de maldade Tô cheia de maldade A sensação, bebê Lucas Atualizações Eu fico na noite Claro que você pegava no sono Meditação O que de fato aconteceu Eu até me sei que foi Terminado na cama Como era de que eu te meti Você e eu Vai E de tudo Mas era tarde Eu que podia dar Você não entendeu Eu quis em furo E você comer E o rapaz agora que eu não quero sou eu Né? É Olha a pressão do cara Você é macio, bebê É pra tocar Lucas Atualizações Vou ficar na noite Claro que você pegava no sono Ah Meditação O que de fato aconteceu Eu até me sei que foi Terminado na cama Como era de que eu te meti Você e eu Ai Quis de fundo Mas era tarde Por que podia dar Você não entendeu Quis de fundo E você comer Bruna Pois agora que eu não quero sou eu Né? Quem não quer sou eu Tá de tarde E aí Vai Quem não quer sou eu Quis de fundo 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 Quem não quer sou eu Quis de fundo 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 Solta o parede Bota no pisão Vem que hoje vai rolar, já tá tudo preparado Fim de semana chegou, já tá tudo organizado Tem paredão e piscina, já chamei várias alvinhas Vem que hoje vai rolar, já tá tudo organizado Fim de semana chegou, já tá tudo preparado Tem paredão e piscina, já chamei várias alvinhas Vem, 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 vem lançar o meu piseiro Vem, 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 vem lançar o meu piseiro Aumenta o som Vem, 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 vem lançar o meu piseiro Vem, 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 vem lançar o meu piseiro Toma! Vem, vem, vem lançar o meu piseiro Vem, 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 vem lançar o meu piseiro Vem, 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 vem lançar o meu piseiro Aumenta o som do parede Vem, vem lançar o meu piseiro Lucas Atualizações Lucas Atualizações Se tem foda na casa do Zé vai ser bom demais A novinha sai caim sentando gostoso Mexendo gostoso, quicando gostoso Eu colo no pise Se tem foda na casa do Zé vai ser bom demais A novinha sai caim sentando gostoso Mexendo gostoso, quicando gostoso Eu colo no pise Hoje aqui só rola drefe Novinha só quer drefe Eu boto na boca dela Se quer isso que ela quer Hoje aqui só rola drefe Novinha só quer dré, bota na boca dela Cê quer isso que ela quer, a chapada tá cheia de dré Tá pra brincadeira, vai descendo, vai fazendo Bombom de ladeira, da chapada tá cheia de dré Tá pra brincadeira, desce e faz o bombom de ladeira Vai, vai nessa ladeira, vai nessa ladeira Vai descendo, vai fazendo o bombom de ladeira Vai que vai nessa ladeira, vai que vai nessa ladeira Machuca, machuca, vai Ô, 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 ô Cê vai descendo, vai fazendo o bombom de ladeira Vai que vai nessa ladeira, vai que vai nessa ladeira Vai descendo, vai fazendo o bombom de ladeira Olha a pressão do quarelado Sensação, baby E tem falha na cara do Zé, vai ser bom demais Eu não vi essa gai, sentando gostoso Mecendo gostoso, quicando gostoso no colo do pai Tem falha na cara do Zé, vai ser bom demais Eu não vi essa gai Aqui só rola dré Novinha, só quer dré Bota na boca dela, cê quer isso que ela quer Aqui só rola dré A novinha, só quer dré Voto na boca dela, cê quer isso que ela quer T han, han, han time Vai descendo, vai fazendo o bombom de ladeira Tá chapada, tá cheia de ideia Não tá pra brincadeira, vai descendo, vai fazendo Vai, vai descendo, vai fazendo O bumbum de ladeira Vai que vai descendo, vai fazendo O bumbum de ladeira O bumbum de ladeira A pegada do piseiro do papai Vai, vai descendo, vai descendo Lucas atualizações Chama as bichinhas Vai rolar esquema no posto de gasolina Cerveja gelada Baixada e tem moído de vaquejada Boi no chão Cachaça, mulher, farro, som do pá Pedão, pode chamar que tem Curtição, pegar o sol com a mão Festa no interior Aumenta o sol no paredão, bota a sensação pra morrer Aumenta o sol no paredão, bota a sensação pra morrer Bora meu parceiro, bota o Brasil Lucas atualizações Chama as novinhas Vai rolar esquema no posto de gasolina Cerveja gelada Baixada e tem moído de vaquejada Boi no chão Cachaça, mulher, farro, som do pá Pedão, pode chamar que tem Curtição, pegar o sol com a mão Festa no interior Olha o piseiro Festa no interior Festa no interior Olha a pegada Olha o piseiro Isso é massa e papá Uma qualidade Redesalde Bota na pressão Vai Nós é o terror do cama azul Aquariano nato Quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga Me desculpa Lucas atualizações Vai Nós é o terror do cama azul Aquariano nato Quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga Me desculpa Sensação é foda Minhas mulheres até andam junto Eu tentei Não sei moleque com você Eu tentei Mas quem não erra Em 2023 Tudo perfeito Esse ano Até tu virar minha ex Eu tava curtindo Cusbando Você puxou Que eu chorei Quem te disse Que amei não chora E fiz gozar Mas eu pisei na bola Queria até andar na linha Mas o tesão não colabora Por causa disso Cusbendo não namora É por causa disso Cusbendo não namora Topa do complexo A jovinha adora Quando eu toco essa Tuas amigas Quando eu toco essa Tuas amigas Rebola Som do paredão Vai Pra tocar no paradão Sensação papai Paredinha sensação E a gravação Lucas Atualizações Nós é o terror do Kamaçuta Vai Aquariano nato Quebra a cama Dessas puta Peguei sua amiga Me desculpa BH é pequeno Minhas mulheres Andam juntas Nós é o terror do Kamaçuta Aquariano nato Quebra a cama Dessas puta Peguei sua amiga Me desculpa Sensação é foda Minhas mulheres Andam juntas Eu tentei Não sei moleque Como você Eu tentei Mas quem não erra Em 2023 Tudo perfeito Esse ano Até tu virar minha ex Tava contendo Curvando Você puxou Que eu chorei Quem te disse Que eu mei não chora Te fiz gozar Mas eu pisei na bola Queria atrasar na linha Mas outras Eu não colabora Por causa disso Cusbenano namora É por causa disso Cusbenano namora Topa do complexo As ovinha adora Quando toco essa Tuas amigas rebola Som do paredão As ovinha adora Sensação papai Vai, vai, vai Vale o som Pera MG Multimacas É a sensação papai Bota no piso A sensação Som do paredão Lucas atualizações Aumenta o som Hoje eu vou te contar Um segredo Eu vou te falar Mulher Que eu sinto por você Eu sou seu amigo Faz o tempo Maldito sentimento Que fez eu me corromper Todo dia Toda noite Eu tô sonhando com você Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Eu sei que eu sou sua amiga Mas confesso pra você Esse dia eu sonhei Que eu tava sentando com você 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 Sente a pressão Sente o piseiro do papai Isso é magia papai Eu tava piseiro Aumenta o som Lucas atualiza sua ex Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar Mulher Que eu sinto por você E eu sou seu amigo Faz o tempo Maldito sentimento Que fez eu me corromper Todo dia Toda noite Eu tô sonhando com você Eu tava macetando você Colocando, empurrando Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você Eu sei que eu sou sua amiga Mas confesso pra você Esse dia eu sonhei Que eu tava sentando com você Eu tô sonhando com você Bota na pressão No paredão A sensação papai É pra tocar no paredão Lucas atualiza sua ex Machuca Começou a putaria Como de conforme Tu botou a fantasia Veio de uniforme Quando apareceu Já lá fez o legal Me lembra Nosso ensino fundamental O inimigo da vagô Acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna A minha cabeça O vagô Aumenta o som O que acontece Essa mania de prender com a perna A minha cabeça Batera de hoje Sexo na treta 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 Sensação papai Batera de hoje Sexo na treta Batera de hoje Sexo na treta Bota no piseiro vai Barreira Produções, camarada de show Vai perigar Nunca se atualiza só isso Começou a putaria Como de conforme tu botou a fantasia Veio do uniforme quando aparecer já me deixo legal Me lembra nosso ensino fundamental Vamos eliminar vagos Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna na minha cabeça Com vagos Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna na minha cabeça Matéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje Sexo na treta Aumento o sonho Ok, pode fazer Neleto Matéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje titled É só na treta, parteira de hoje, é só na treta Bota no piseiro do papai, vai, vai, vai Sensação E é uma banda, é? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti